Olha só aí gente, o cajueiro, como está lindo, olha o caju, que maravilha, a natureza ela precisa ser respeitada, precisa que o homem aprenda a trabalhar com ela verdadeiramente. Como está lindo, o pé de cajueiro, aqui nós temos cajarana, nós temos ali pé de limão, outro pé de limão, maravilha. Florindo, olha, cajueiro. Jaqueira, Goiabeira. E nós temos esse cara, pastor alemão. Guinéz. Capote, cocaço, como queira, né? Aquilo Guinéz de cor branca, olha como ele é lindo. Um show. Maravilha. 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 Maravilha.